É o que você vai Faz tempo que eu tô te dando tempo pra você mudar Mas você não colabora, não quer nem tentar Desse jeito meu coração que vai se mudar É meu último aviso, sua última chance De voltar na cena, aquele amor de antes De me amar direito Porque se eu bater o pé não tem mais jeito Se eu disser que acabou, acabou Se eu disser que já era, já era Anota aí Vai ser Deus do céu e saudade na terra Se eu disser que acabou Se eu disser que já era, já era Anota aí Vai ser Deus do céu e saudade na terra Se eu disser que acabou É meu último aviso, sua última chance De voltar na cena, aquele amor de antes De me amar direito Porque se eu bater o pé não tem mais jeito Se eu disser que acabou, acabou Se eu disser que já era, já era Anota aí Vai ser Deus do céu e saudade na terra Vai ser Deus do céu e saudade na terra Se eu disser que acabou, acabou Se eu disser que acabou, acabou Se eu disser que já era, já era Anota aí Vai ser Deus do céu e saudade na terra Vai ser Deus do céu e saudade na terra Acabou Anota aí Vai beber Vai ser Deus do céu e saudade na terra Vai ser Deus do céu e saudade na terra Vai ser Deus do céu e saudade na terra